Olá pessoal, hoje a gente vai mudar com a utilidade do nosso curso. Vamos iniciar então a nossa aula 4. E nessa aula eu vou completar aquilo que a gente havia trabalhado no ano passado, fazer as funções e falar um pouquinho de domínio das funções. Agora antes de iniciar esse tema, eu gostaria de lembrar a vocês, que eu estou acompanhando o curso, acompanho tudo o que vocês me mandam, eu gostaria de dizer para vocês que são muitos alunos, eu estou com mais de 120 aproximadamente alunos, aproximadamente 20 alunos, e são muitos alunos para a gente trabalhar, ah é um curso novo, eu estou implementando agora, eu tenho que criar tudo, fazer tudo do zero. Então é realmente muita coisa que a gente tem que fazer. E por causa disso algumas coisas infelizmente não vão sair da forma que eu gostaria, ou da forma que vocês gostariam, como por exemplo, as correções rápidas das listas que vocês me mandam, das tarefas que eu estou mandando para vocês. Infelizmente eu não posso fazer isso, isso me demanda muito tempo, são 120 alunos, 120 tarefas que eu queria corrigir e devolver para vocês de maneira rápida, isso eu não posso fazer agora porque eu tenho que produzir as aulas. Quer dizer, eu vou ficar aqui arrumando desculpas, apenas para dizer para vocês que eu estou acompanhando o curso, o trabalho que vocês estão fazendo, e lembrar que é um curso virtual, então eu não posso estar com vocês, mas eu estou acompanhando de longe, e que a responsabilidade de vocês precisa ser a maior possível. Quer dizer, vocês são responsáveis pelo curso que vocês estão fazendo, e vocês precisam se dedicar, acompanhar e produzir constantemente material, e vocês precisam estar acompanhando e produzindo constantemente resultados. É possível aprender, desenvolver, evoluir e aprovar essa disciplina de maneira virtual, só que vocês vão ter que buscar as forças para manter o empenho e, dentro desses próximos três meses aí, desenvolver o conhecimento para que a gente possa concluir esse curso bem. Lembrando que, embora seja um curso virtual, as avaliações são todas muito responsáveis, vamos realmente selecionar os alunos que tiverem competência para seguir com o cálculo 2, porque essa pandemia acaba, gente. Daqui a, talvez, seis meses, já não tenhamos mais traços dessa pandemia, a gente vai poder voltar às aulas normais. E vocês terão um curso para tocar no cálculo 2, no cálculo 3, no cálculo 4, no cálculo LNA, tem vários temas para verificar, e esses temas dependem do cálculo 1. Então vocês precisam ter consciência disso, levar a sério, e trabalhar bastante nesse período agora, para aprender o cálculo 1, vocês vão precisar dele lá na frente. Certo? Por causa disso, nós também cobraremos de vocês esse conhecimento. Sem dominar, mesmo que vocês passem contra uma maneira de passar no cálculo 1, lá no cálculo 2, se você presenciar a prova na carteira, você vai ter mais dificuldades. Então, por favor, mantenha a seriedade, mantenha o comprometimento, acompanhe as aulas e faça as tarefas, que com certeza nós juntos chegaremos lá no final, com uma aprovação de todos e com resultados positivos. Está bem? Então voltando aqui, nós falaremos hoje, dando continuidade ao nosso curso, nós falaremos hoje, das funções, novamente, e do domínio. Então vejamos, é a nossa visão da passada, que as funções são relações que existem entre dois conjuntos, e eu disse para vocês que uma função está para a matemática, assim como o verbo está para o português, para as línguas. Por quê? Porque a função é o que dá a ideia de ação, de movimento. Quando você tem um problema, ah, o trem segue aqui no trilho, em que momento acontece tal coisa, essa ideia de movimento, toda essa ideia é a função que traz, certo? Então ela tramita elementos de um conjunto para outro conjunto. Então ela faz esse movimento. Então nós vimos alguns exemplos de funções. Por exemplo, nós vimos a função valor absoluto. Como é definida a função valor absoluto? M de x, igual a módulo de x, a módulo de função módulo, que é absoluto de x, para quem faz programação, para quem faz programação. Ou a raiz quadrada de x quadrada, que é uma definição que também é muito útil. ou a definição clássica, que é essa daqui. A função módulo, o valor absoluto vale x, se x for maior ou igual a zero. Ou ela vale menos x, se x for menor que zero. Então, esse foi um dos exemplos que nós vimos. Um outro exemplo são as funções polinomiais. E o que é uma função polinomial? Uma função polinomial é a função da forma f de x, igual a a mx na n, mais a n-1x na n-1, mais a 1x mais a zero. Ou seja, é uma função que tem a cara de um polinomio, que é uma função polinomial. Um outro exemplo. Funções racionais. Funções racionais. A ideia das funções racionais é a mesma ideia que você tem lá dos números racionais. que eu tenho fração dos números racionais. Pois é, as funções racionais são funções com a cara assim. f de x igual a p de x sobre q de x. Onde p de x e q de x são polinomios. Então, as funções racionais são funções que tem a cara de um polinomio. Tudo bem? Agora, se você olhar uma função dessa, você poderia se perguntar, mas o que essas funções tem de diferente? Além da forma é clara, mas que detalhe? Aí você lembra daquilo que eu falei, que para você conhecer totalmente uma função, o que você precisa? Para você conhecer totalmente a função, você precisa do seu domínio, contra domínio imagem, da sua regra e, se possível, o seu gráfico. Então, com isso, você conhece completamente. Então, qual seria a diferença dessas duas funções desse sentido? Vejamos. Se você observar aqui, eu pego a função polinomial. f de x igual a 2x quadrado menos 3x mais 1. Isso é uma função polinomial. Então, agora pego a outra função, racional f de x igual a 2x menos 3 sobre x menos 1. O que é que tem de diferente aqui? O que é que tem de diferente entre essas duas funções? Então, quer dizer, a obra que tem toda forma, que você entra mais em detalhes com relação a essas quatro coisas que eu falei antes. Então, se você ver essa função aqui, você pode calcular essa função em qualquer número que você quiser. Você amplia, calcula e acha que o valor tem mais um correspondente do outro conjunto. Mas essa função aqui, será que eu posso fazer isso? Ora, se você começar a dividir números aqui, aleatoriamente, você vai calculando, calculando infinitamente, óbvio. Mas se você quiser um número muito específico, por exemplo, isso mesmo. Se você quiser o número 1 aqui, você deve ter que ser dividiado que para esse número 1, essa função aqui não fica definida. Não tem margem do conjunto. Lembrando que ela vai de R até R, né? Então, se eu calcular um número 1, aqui em cima até que seja mais óbvio. Vai dar menos 1, mas é aqui embaixo. Então, não tem inverso de alguém que eu não sei quem é. Portanto, se tomar um certo cuidado com relação a onde eu calculava essa função. O que é que eu estou falando? Isso aí. Falando do domínio de uma função. Ok? Domínio de uma função. Então, vamos lá. O que é que eu... Como é que eu faço para analisar as funções com relação a esses possíveis números onde ela não está definida? Esses lugares onde ela não está definida, nós chamamos de restrições para a função. Então, uma função f pode ter os seguintes casos de restrição. Então, primeiro caso. Primeiro caso. Você tem uma função da forma fx igual a 1 sobre algo aqui embaixo. Então, se você tem uma função do tipo 1 sobre algo aqui embaixo, essa função tem uma restrição. Por que eu estou falando? Estou tratando o inverso desse cara aqui e, de repente, eu não sei o que é esse c. Quando é que eu posso dizer que tem problema? Entende? Então, o problema ocorre quando esse cara aqui for igual a 0. Portanto, para que essa função funcione, a gente precisa ser diferente de 0. Devemos ter isso aqui. Exemplo. 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 Por exemplo, a função fx igual a 1 sobre x² menos 5x mais 6. Ó, essa função, qualquer outra que você colocar aqui, você vai te ver. Por exemplo, põe o 0. Se você quiser 0, o que vai dar 0? 0 é o sexto, que é o inverso do 6. Está jovem. Não tem nenhum problema. Se você quiser dar o 1, por exemplo, que vai dar o 1. 7 com 5 dá 2. É o inverso do 2. É a imagem. Então, está ótimo. Não tem nenhum problema. Mas, acontece que se você colocar, por exemplo, 2 ou 3, você vai estar aqui em definição. Esses caras não vão ter. O cara mesmo aqui não tem inverso. Tá? Então, vamos lá. Devemos ter x² menos 5x mais 6 diferente de 0. Certo? Então, já fiz a terceira conta, tá? Porque isso aqui é clássico. x diferente de 2 ou x é n. x diferente de 3. Se eu fizer 2 aqui, vou fazer 4, 10, 10, 0. Então, eu vou ter inverso. 3 ao quadrado, 9, 15, 3, 5, 15. São as duas aides. Vocês sabem que o volume de grau de hoje tem duas aides. O máximo. Então, pronto. Resolviu. Então, domínio da função. São todos os reais, todos os números reais, menos um conjunto, onde estão o número 2 e o número 3. Tirei esses dois caras. Tá bom? Segundo caras. F de x igual a raiz 2n, tá? A gente falou que é n inteiro. É natural, tá? Pois n é raiz quadrada, ou raiz 4, raiz 6, raiz 8, entre vai, de um cargo desse tipo aqui. Pergunta pra vocês. Tem restrição? Sim, tem restrição. A restrição é, devemos ter esse cargo aqui, estritamente não, maior ou igual a 0. Se você juntar os dois, ele ficou pra baixo, aqui é só o maior que 0, tá? Então, esse cara aqui é o maior que 0. Exemplo. F de x igual a raiz 4 de x² menos 4. Como é? Tudo bem. Quadrado, não é só. Pergunta. Qual é o domínio dessa função aqui? Onde eu posso aplicar essa função? Quais os valores que essa função está bem definida? Certo? Pessoal, se vocês devolvam uma parte do exercício, fica já com a beleza, viu, né? Então, resposta. Devemos ter x² menos 4, maior ou igual a 0. Agora, isso aqui, se vocês lembrarem do produto total, isso aqui é x menos 2, x mais 2, maior ou igual a 0. Aí vocês vão lá, trabalhem com estudo de sinal, onde é que é positivo, onde é que é negativo. Lembrem que o produto de dois números dá negativo ou positivo ou dá 0. Dá 0, 2 menos 2. Pronto. Vai dar positivo onde? Quando esses dois caras aqui forem ou negativos ou positivos. E vai dar negativo onde? Quando esses dois caras tiverem possível trocar. Antes do sinal, o que ele fica? Vocês devem encontrar que o domínio dessa função aqui. Deve ser o intervalo de menos infinito até o 2. Código por menos 2. Código por menos 2. União com 2 até mais infinito. De acordo? Verifique se vocês têm dificuldades. Volte com o monitor ou me preocupe. Tá certo? Bom, vamos para outra restrição. Finalmente, pessoal, a terceira restrição. Terceira restrição envolve a função f de x igual a log, de álbum mesmo. De álbum aqui. Então, se você tiver a função log e identificar a base, isso vai dizer que módulo, esse cara aqui, tem que ser estritamente positivo. Certo? Eu não vou tratar agora esse tema, porque não é o momento. Está no início. Mas voltaremos na frente dessa função, que ela é muito, muito importante. E a gente vai tratar dela depois. Está certo? Então, a ideia de domínio e função é essa. Só temos as três restrições. De momento, eu vou trabalhar mais com essas duas. De momento, eu não vou forçar tanto na queda dali. Para o próximo ano. No próximo momento, a gente vai trabalhar mais. Vejamos aqui o seguinte. Vamos fazer um exemplo, um exercício. Exercício. Detervire o domínio da função. f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrada, mais 1 sobre raiz quadrada, ou raiz quarta, da raiz sexta, de 2x menos x quadrada. Então, pergunto para vocês. Qual é o domínio dessa função? Olha, essa função está bem definida. Notem que essa função já não é tão bonitinha como as outras. Toda a raiz quadrada como a soma de parcelas e tal. O que fazer? Como é que vocês precisam pensar, gente? Vocês precisam pensar o seguinte. Eu vou aplicar essa função num número. E esse número tem que funcionar na função. Então, quando você aplicar a função num número vai ter que dar certo aqui e vai ter que dar certo aqui. Esse e vai ter que dar certo. Esse e dá uma ideia do que você tem que fazer. Não é um ou. Não pode ser certo aqui ou aqui. Tem que ser certo nos dois lugares. Então, como é que você procede quando você tem somas, várias somas? Você tem que encontrar os números que dão certo no primeiro, que dão certo no segundo e que dão certo no terceiro. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que você vai achar um domínio desse, domínio desse, domínio desse e dizer, olha, aqueles números que servem para o primeiro, que servem para o segundo e que servem para o terceiro são a interseção dos três nomínios. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, solução. Vamos lá. Vamos primeiro analisar. Primeiro. Aqui. Primeiro. Aqui. Segundo. Primeiro. Devemos ter. 4 menos x² maior, aqui pode ser igual a zero ou igual a zero. Estou pegando o exemplo que vocês já viram mais ou menos. Já sabiam, já sabiam, já sabiam, já sabiam. Isso aqui, olha, significa dizer que 2 menos x² mais x tem que ser maior a igual a zero. Por aqui você faz isso tudo de sinal, tá gente? A outra possibilidade é, aqui o 2 é a nula e aqui o 2 é a nula e aqui o 2 é a nula. Então, 2 menos 2 são raízes, certo? 2 é a nula, menos 2 é a nula. 2 menos 2 são raízes. Isso aqui é parábola. x² é uma parábola que sempre é. Olha aqui, ó. x² é esse aqui, ó. Isso aqui é x². Menos x² é esse aqui, ó. Vira todo o que era positivo ou negativo, né? Menos x². E menos x² mais 4 vai ser exatamente isso aqui, ó. Menos x² mais 4. De novo, x² é você com essa parábola aqui. Tranquilo. Menos x² vira tudo isso que está baixo. E aí, menos x² mais 4 você pega do cúmulo e sobe com 4. Certo? x² mais 4. Que corre aqui no 2 e aqui no menos 2. Pessoal, você tem o nosso y. Y vai mais aqui. A pergunta que eu passo para vocês é, onde esse y é positivo? Será que aquele é positivo? Claro que não. Onde ele é positivo? Aquele é positivo. Para quais x e y é positivo? Ó. Isso sim. Fica fácil. É para os x que estão aqui. Porque quando você sobra, bate aqui e bate aqui é positivo. Tá certo? Então, x dá de menos 2 a 2. Então, aqui, domínio. Inclui, tá gente? Menos 2 a 2. Inclui os extremos. Isso resolveu a nossa primeira parte. Agora, vamos para a segunda. Que é essa raiz sexta entre 2x e menos x². Então, segundo. Segundo, você tem que ter 2x menos x² maior, e não igual ao detalhe embaixo. Maior mais zero. De novo, gente. Isso aqui implica que eu tenho x que multiplica 2 menos x maior que zero. Isso aqui, agora sim, vai ser mais rápido um pouquinho, né? Um passo. Isso aqui é uma parábola voltada para baixo. Eu tenho um x² voltado para baixo. Que tem raiz zero e raiz 2. Então, ela faz isso aqui voltado para baixo, raiz zero e raiz 2. Eu tenho 2, eu tenho zero. Onde ela é positiva? Ela é positiva nesse intervalinho. Notem que eu tenho que excluir esses caras aqui. Tem que excluir o quê? Não está, né? Então, domínio. Aperto no zero. Aperto no 2. Vou incluir. Pergunta para vocês. Onde estão todos os números reais que resolvem aqui? Ou seja, isso é válido. E resolvem aqui? Isso é válido. O que resolvem aqui? É de menos 2 a 2. O que resolvem aqui? É de 0 a 2 excluindo. Onde estão aqueles que resolvem os dois? Interseção. Domingo. Domingo. Da função. Menos 2. 2. Interseção com 0. 2. Que é igual a. Domingo. Da f. Igual a aberto de zero A aberto de dois Já tem isso Tá certo? Muita atenção Eu tenho vários exercícios Não vou dar tarefa para vocês Mas tem a lista lá na página A minha página, vocês vão lá, peguem Façam e estudem isso É muito importante você conhecer Os domínios das funções Começa por aí E aí depois a gente segue Qualquer dúvida, entre em contato Mantenha os estudos A gente já se vê na próxima aula